A série Herbeth Birgum será cancelada no episódio 6 devido a baixa audiência. A atriz Neslihan Atagur ganhou o prêmio de Melhor Atriz Internacional na 5ª edição do Festival Internacional de AFA nos Emirados Árabes. Neslihan vai comparecer a cerimônia de entrega do prêmio no dia 28 de novembro em Dubai. Começaram as gravações da 2ª temporada da série Malef Malihulia. Nessa nova temporada a produção será protagonizada pelos atores Hande Soral, Aipu Kepusat e Taner Ormaz. A série continua sendo sobre investigação e mistério, mas contará uma história diferente da primeira temporada. Os novos protagonistas vão investigar um assassinato que ocorreu em um hospital. As gravações da nova série Katish vão começar no dia 26 de novembro. A produção será protagonizada pelos atores Irã Havadiolo e Eigin Aykurek. A série será exibida na plataforma digital Disney+. Quer saber mais sobre séries turcas e outros conteúdos? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!